No Tag de Volta aí galera, temos novidades hoje sobre Pedro Rocha, isso mesmo galera. A gente já havia falado aqui no canal sobre o Pedro Rocha, que ele estaria saindo do Flamengo e de fato isso aconteceu né. Ontem então teve a despedida aí do Pedro Rocha falando sobre a sua saída do Flamengo. E ele deverá estar retornando para o Spartak Moscou, porém nem o Spartak e nem ele provavelmente vão estar sendo acolhidos um ao outro né. Parece que o time do Spartak já pretende negociar ele e ele também já pretende ir para outro time. E isso é a informação que a gente tem, há clubes brasileiros já que estão em cima do jogador. Então cara, tem uma grande possibilidade, tem uma grande possibilidade de o Grêmio ser um deles. Pode ser cara, pode ser, eu não descarto. Até porque provavelmente o PP possa estar de saída. Temos garotos da base para subir, temos garotos da base para subir. Mas eu não duvido do Grêmio tentar um empréstimo no Pedro Rocha. Tem uma parte da torcida que gostaria dele de volta. Então o Pedro Rocha poderia sim ser uma opção aqui no Grêmio, mas poderá estar indo para outro time. De repente um Atlético Mineiro, um Palmeiras da vida, como são alguns dos times especulados. Beleza? O Spartak Moscou então já está decidido de que não vai contar com o Pedro Rocha, porque já pretende negociar o jogador. Lembrando, o Pedro Rocha tem apenas 26 anos. Ele surgiu em 2015 no futebol e em 2016 foi campeão da Copa do Brasil no Grêmio, fazendo gol na final, jogando muita bola. Ele foi negociado com o Spartak Moscou em 2017 por 12 milhões de euros, equivalente a 45 milhões de reais, conforme a cotação na época. E o Pedro Rocha foi então emprestado para o Flamengo, eu não posso nem dizer que ele não teve um bom retrospecto no Flamengo, por conta de que ele não jogou tanto e tem outros jogadores que tiveram mais oportunidades. Mas o jogador fez um gol em 11 jogos que ele participou. Não foi os 11 que ele começou jogando, mas de 11 jogos que ele participou ele fez um gol. E ele falou ontem na despedida dele. Acredito que cumpri uma grande etapa na minha carreira, onde defender as cores do Flamengo e carregar com orgulho o manto rubro-negro. Sei que me entreguei por inteiro a esse desafio e só tenho a agradecer por todo o apoio e carinho que recebi aqui. Estive numa equipe muito forte e unida, onde vivi momentos que vou guardar com carinho. Agradeço pelo grande trabalho de toda a comissão técnica, departamento médico e também de todo o staff. Isso aí foi o que afirmou o Pedro Rocha. E o Pedro Rocha então é um jogador que está sendo cotado aí por alguns times brasileiros. Ele de repente vai voltar para o Spartak, vai fazer uma pré-temporada não, né? Vai jogar ali no Spartak algumas partidas e provavelmente no mercado de transferências já virá. Ele só vai voltar e já vai vir de novo para o Brasil. Vai só fazer um bate-bola, né? Mas eu acho que ele não vai de fato jogar na Europa, tá galera? A grande possibilidade que ele sim continue no Brasil. Então vamos ficar ligados e eu quero a opinião de vocês, se vocês gostariam do Pedro Rocha de volta. Minha opinião agora. Eu não gostaria, tá gurizada? Eu sei que tem muita gente que quer o Pedro Rocha de volta, mas eu acredito no Elias Manuel ainda, cara. Que vai estourar. Tanto nele, como no Ferreira. Até Luiz Fernando eu acho que pode entregar algo mais do que o Pedro Rocha. Acho que o Pedro Rocha já passou aí pelo Grêmio, já fez sua história. Eu acho que não caberia no Grêmio. De repente outro time, o Atlético Mineiro. Eu acho que é um time que tem a cara dele. Tem a cara do Atlético Mineiro e do Pedro Rocha. Acho que vão combinar bastante. Beleza? Gurizada, o vídeo hoje foi mais curto. Foi mais para trazer essa informação para vocês. Logo mais eu trago mais vídeos. E também, em breve, Grêmio e São Paulo traremos mais informações para vocês. Fechou? Obrigado, um forte abraço. E até o próximo vídeo. É nóis. Fui. E aí E aí E aí Tchau, tchau